O Coletivo Feminista Pagu, criado por alunas da Unify, criou uma campanha que promove o companheirismo e a solidariedade. O Coletivo Feminista Pagu, criado por alunas de jornalismo e publicidade e propaganda, está promovendo a campanha Se Precisa Pegue, Se Não Precisa Doe, que disponibiliza absorventes em caixas distribuídas nos banheiros femininos da Unify. A campanha segue o modelo de campanhas desenvolvidas em universidades em todo o Brasil. A gente sentia falta de algo que fosse relacionado às mulheres aqui na Unify, então a gente quis iniciar essa campanha das caixas de absorvente para suprir a necessidade das mulheres quando elas estão no período menstrual e não tem o absorvente naquele momento e mais do que isso, praticar a solidariedade, porque a própria campanha fala, se precisa Pegue, se não precisa Doe. Então pode ser que naquele momento você não esteja precisando de um absorvente, então por que não doar na caixinha? Porque pode ser que outra mulher esteja precisando e amanhã pode ser você. Então mais do que pegar o absorvente, é praticar esse ato solidário de também colocar para uma próxima que precise. O objetivo é gerar uma ação solidária entre as estudantes da instituição. Nós do coletivo estamos fazendo uma manutenção, a gente passa mais ou menos de 15 em 15 dias para observar as caixinhas, se elas estão inteiras, se está faltando absorvente, se tem algum ou não. Se estiver faltando a gente repõe, mas é para a partir das meninas daqui da Unify a iniciativa de colocar os absorventes nas caixinhas. Música Música Música